Nossa pergunta aqui primordial é, vai chover ou não vai chover? Vai chover muito? Vai chover pouco? Vai chover onde? Fala aí pra gente, Ariberto. Bom, Fernandinha, em relação às últimas semanas aí, mudou bastante, né? Temos aí uma frente fria atuando aqui sobre a região sudeste, essa frente fria já aumentou a nebulosidade. Nota-se aí na tela, né? Uma condição do tempo bastante diferente das últimas semanas, até mesmo nos últimos meses, né? Onde tivemos aí cerca de 120 dias seguidos que não ocorria chuva aqui na capital mineira, em alguns pontos da cidade. E esse período de estiagem, ele foi mudado aí com essa chegada dessa frente fria. Ou seja, já temos possibilidade de chuva aí no último final de semana aí do inverno, né? Então teremos essa condição, né? De uma frente fria atuando. Nós aqui da Defesa Civil emitimos um comunicado de chuva de até 20 milímetros, até amanhã, né? Às 8 horas. E essa possibilidade de chuva, ela se estende aí, pelo menos até o sábado, né? No final de semana, a previsão para a capital mineira e região metropolitana é de um final de semana com muitas nuvens. No sábado, o céu bastante nublado. O destaque seria a temperatura, que deve cair bastante, né? A semana bem quente, né? Tivemos na quarta-feira o dia mais quente do ano, com 36,1 graus aqui na capital. E diferente aí, sábado, a máxima não deve passar dos 20 graus. E a umidade relativa do ar também é um destaque, né? Acima de 50% no sábado. Já no domingo, o sol deve predominar e os termômetros deve oscilar entre 11 e 27 graus aqui na capital mineira.